Chega logo aqui, é? Chega logo aqui Noma não, eu não conheço аться Mom, o que pudermos de fazer? O que pudermos de fazer? É segurar Finalmente Askou A Cidade E não ia criar Que assim Se sentava Que na XL Você acha que assim Essa essa é a matagem Você gostou Dese Que nas nossas Faça Dese Que nascer Dá Deposso Da Me Perdão Se não mas eu disse que você quer ir pra mim é que não é que eu te quero ir pra mim é que eu lhe disse o nono tem a testa dura é uma escuta minha mas não tem quatro filhos eu não falo nada é que eu sei é que eu sei mas não sei que é que eu sei eu sei que eu sei que eu vou pra mim é que eu sei